Olá seguidores, voltamos, hoje o nosso canal youtuber Júnior Mostra aqui na cidade de Moreno vocês estão vendo aqui atrás na minha reta guarda essas máquinas que trabalha viu, trabalha de verdade está fazendo um serviço aqui na avenida Doutor Sofroni Portela e na Creta do Campello aqui fazendo um asfalto novo lembrando que se repete todas as noites, vocês que estão fazendo o círculo aqui tem que estar ligado né os motoristas né, no desvio de trânsito, mas antes vai no Youtube, escreva-se, comente e compartilhe e obrigado de coração, o último vídeo do peixe, da entrega do peixe que a gente fez na prefeitura está chegando a 40 mil visualizações, nossa, eu chego a marripeio só em ver e falar porque eu bati uma meta incrível, certo, uma meta incrível, porque no mês, o mês todo chega mais ou menos 25 mil, é, 27 visualizações e em 3 dias a gente bater 40 mil visualizações, mas graças a você a você que me segue, a você que deixa a televisão ligada, a você que deixa o celular ligado, obrigado de coração vamos deixar de conversa e vamos mostrar aqui a avenida Creta do Campello e a Doutor Sofroni Portela asfaltada pela prefeitura de Moreno, vem comigo Olá gente linda, estamos por aqui para registrar para vocês, aqui, esse trabalho muito bonito pela prefeitura municipal da cidade de Moreno, você que chegou agora, você está no canal youtuber, Júnior Mostra, da cidade de Moreno, canal de reportagem, hoje 2 do 4, 2024 nós estamos por aqui para a gente registrar para vocês, não pedacinho não, viu, não vai dar nem para eu andar tudo certo, que o pedaço aqui foi feito muito grande, esse asfalto aqui, na avenida Doutor Sofroni Portela inicia-se ali da Praça da Bandeira ali, bem próximo ali da Helena Móveis aí você vem, veja como é que está aí, olha o serviço aí, como é que está iniciou ontem à noite, a gente fez um vídeo pequeno, mas foi um vídeo para a gente registrar para grupo de WhatsApp, essas coisas, oi irmão, fica por aí, certo, deixa o like, obrigado a todos que o último vídeo que a gente fez, já passou de 40 mil visualizações, obrigado de coração, obrigado mesmo nós vamos aqui registrar aqui, mostrar ali, as máquinas estão ali, que a noite ela inicia o seu trabalho pois de dia, para fazer de dia, aí, né, complica aqui no trânsito, a pista está um tapete aqui, olha, que coisa linda tem que sair logo aqui, coisa linda, tem essa máquina aqui, está trabalhando aqui, olha aqui, essa máquina certo, olha aqui, duas, ou seja, aí falha o nome, uma coloca, uma coloca o material, outra vem passando por cima certo, outra vem tirando, e a gente está aqui registrando, aproveitando aqui na Igreja Matriz a Católica, na cidade de Moreno PE, para o nosso canal youtuber, Júnior Mostra, registrando aqui para vocês ficarem informados, Prefeitura Municipal da cidade de Moreno Prefeito Edmilson Copertino e o Vice Zé do Ônibus, e nós vamos continuar, viu iniciou aqui na Avenida Doutor Sofroni Portela, e desce para a Avenida Creto Campello e vai até lá por baixo, está muito longe, muito longe mesmo, quando encerrar tudo a gente vai mostrar para vocês, estamos mostrando aqui vamos tentar andar aqui, para a gente mostrar aqui o tapete que está aqui, olha aqui que coisa linda, olha, vamos por aqui, agradecer aí a todos os patrocinadores do meu canal, que tem ajudado, nosso amigo Disso Moto, com motos na rua Arthur Mendonça motos, acessórios, capacete, colete, rua Arthur Mendonça, bem próximo ali da delegacia e do posto militar, vai lá e diga que viu pelo canal, Júnior Mostra, enquanto a gente está andando aqui nesse tapete aqui, sem esquecer também aqui de Valéria da Quínica sua Quínica, é lá no bairro de Fátima, Antigo Matadouro, na subida do Beroxô Valéria da Quínica, pré-candidata da vereadora, gente boa demais, que também está aí e tem serviço prestado na nossa cidade desde o início, certo? Trabalho muito bonito que Valéria da Quínica está fazendo, certo? Não esqueça, Valéria da Quínica, certo? E também nosso amigo Duido Parque, Duido Parque é lá de Canzanza, da zona rural diretamente para as áreas urbanas, alô Duido Parque, tomo junto também o nosso amigo Tuca do ônibus, vereador Tuca do ônibus, vereador atuante tanto na zona rural como nas áreas urbanas, vereador Tuca do ônibus, certo? Tomo junto, vereador Tuca do ônibus. Um abraço para o depósito de bebida de Bil Correia. O depósito de bebida de Bil Correia está localizado no bairro da Conceição, de frente do terminal dos ônibus, vai lá conferir os preços, preços diferenciados. O depósito de bebida de Bil Correia, nosso amigo vice-prefeito Zé do ônibus. Zé do ônibus é um vice-prefeito atuante, é um vice-prefeito que está aqui envolvido nessa obra, junto com o prefeito da cidade de Moreno, Edmilson Cupertino. Um abraço, é a dupla que deu certo. E agora, viu, é 11. Agora é 11, viu? É, o número do prefeito agora é 11. Junto com o vice Zé do ônibus. Zé de Jardim é um cara que é gerente de agricultura e é um cara que está aí com serviço prestado também na nossa cidade e a pré-candidata vereador Zé de Jardim. Tamo junto. E seja um dos colaboradores e patrocinadores do nosso canal, o YouTube é Júnior Mostra. E aqui nós já estamos na Avenida Creto Campello, nessa belíssima cidade de Moreno UPR. Seguidores, você que assiste o vídeo, coloque o vídeo na televisão, coloque o vídeo no seu celular quando você não estiver fazendo nada, pois ajuda muito. Nossa, eu agradeço de coração até agora. Poxa, quando eu coloquei o vídeo, com duas horas que eu fui olhar, o vídeo estava passando de 5.800 visualizações. Eu disse, caramba, véi, é 500 não, não matei um ponto, 0.5. Poxa, aí eu fico feliz, certo? E agradeço de coração, certo? Mas as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho, como disse o Moto, ele liga lá o celular, liga a sua televisão. Quando chega em casa, deixa lá o Rolando, Dino de São Paulo, Jaci ao Ponto. E outras pessoas, faça isso também. Ajude o seu guerreiro, certo? Porque a gente bota um vídeo, você pode perceber, aí é 900, 800 visualizações, certo? Oi! E o vídeo chegar em 40 mil visualizações, nossa, como ajuda! Ajuda demais! O YouTube até mandou mensagem me elogiando, certo? Então eu agradeço de coração, certo? Aqui em Moreno, só tem eu que tem um canal monetizado no YouTube, também tem minha irmã, Dica da Sol, e tem Emerson Louvor, e outras pessoas que tem canal. Agora, monetização é diferente, como você vê, a gente não pode botar música, direitos atorais, estatuto do idoso, tem todo um processo. Às vezes tem pessoas que não compreendem, mas a gente tem que fazer isso. Então eu agradeço de coração. Você vê aqui, olha o trabalho aí, olha o trabalho como é que tá lindo aí, diferenciado, o asfalto. Então, inicia lá da Praça da Bandeira, até aqui. Como eu não estou com a minha bike, né, deu um problemazinho, tá no concerto, essa semana eu pego, aí fica complicado pra mim andar muito e descer até lá embaixo, certo, seguidores? Você que chegou agora, você está no canal de reportagem e youtuber Júnior Mostra, da cidade de Moreno, 1 hora da tarde, hoje 2 do 4, 2024. Nós estamos aqui, iniciamos lá, na Avenida Doutor Sofrão de Portela, e agora nós estamos aqui na Creto Campello, próximo do Leide Melo, próximo do CEPAC, mostrando aqui pra vocês, mostrando, né? É, mostrando porque Júnior Mostra, a obra aqui feita pela Prefeitura Municipal da cidade de Moreno. Foi tirado aqui o asfalto antigo e colocado, feito esse asfalto novo aqui, ó. Você que sabe o nome desse matéria aqui, você fala aí, certo, olha aí, as motos, carro, tudo passando aqui, ó, em velocidade, na tranquilidade. E há anos que isso aqui não foi feito, viu? Há anos, reclamações, esse asfalto aqui. Então, veja aqui, trabalho bonito. Então, é isso aí, o serviço, o serviço do prefeito Ademilson Cupertino, com o vice Zé do ônibus. É, tem sido um trabalho muito bonito, um trabalho muito diferenciado. É a dupla que deu certo, é como ele fala, né? Deixa o homem trabalhar, e agora é 11, é 11 o número. Porque esse ano é um ano de política, iniciou, né, o pontapé inicial, a partir de sábado que começa tudo. Pois você que não é filiado ainda em algum partido, você só tem até sexta-feira, dia 5, para se afiliar, certo? E o PP é 11, que é o número do prefeito Ademilson Cupertino e o vice. Não é babassão não, mas eu agradeço ao pessoal da Prefeitura, porque o vídeo do Peixe ajudou muito, né? Essa 40 mil visualizações, ajudou muito. Aqui é o CEPAC, ó, exames, laboratório, CEPAC, muito conhecido aqui, ó, muito conhecido, certo? Muito conhecido também aqui, é a Leide Melo Moda, aqui, ó. Leide Melo Moda é aqui, ó, certo? Nesse estabelecimento aqui vermelho. Façam uma visita lá, que a gente boa demais também segue esse canal. Oi, tudo bem? E a gente continua por aqui. Andando aqui e registrando para vocês. É, às vezes tem pessoas que gostam de uma... Eu não sei por que o vídeo deu tanta visualização nas entregas do peixe. 40... Você sabia que até agora não bati essa meta? De 40 mil visualizações. É, porque senão já estava com uma motozinha. Era, se a gente colocar um vídeo... Já pensou em toda semana eu colocasse um vídeo, feito o canal de pegadinhas e outros aí, ele bota um vídeo por semana. No mínimo eu coloco 3, 4 por semana, certo? E já pensou se eu colocasse um vídeo e de repente... Dois por semana, cada 2, eu deixo pelo menos 20 mil visualizações. Como um só que eu coloquei, deu 40 mil visualizações. É, olha que coisa linda. Vê só, a avenida do Dr. Sofroni Portela. Creto Campello, que diga, né? Que aqui é Creto Campello, que eu estou bem próximo da matriz. A matriz para lá é a Dr. Sofroni Portela. E para cá é a Creto... Quero aqui também mandar um abraço todo especial... Para uma jovem chamada Creide, que é fanática pelo meu trabalho, certo? Me viu lá no parque aquático e chorou muito, chorou. Ela me abraçou e chorou, que disse que sempre curte os meus vídeos e não teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, conhecer esse homem feio aqui. Pessoalmente, chorou de emoção. Obrigado, Creide. A seu namorado também, certo? Creide de Bonança, certo? E a seu namorado, que é lá de... Parece que... Eu não sei o engenho que ele mora. Eu esqueci agora, eu esqueço. E a nossa amiga também. Obrigado, Creide. E seu namorado, que chorou quando me viu lá. Me abraçou, né? Conversou comigo, tirou fotos. Valeu, Creide. Toma o jogo de Creide lá de Bonança. Que está aí, seguidora do canal Júnior Mostra. E nossa amiga também, Edilene. Edilene, que é de Vitória, de Santo Antão. Que também estava no Parque Aquático. E me conheceu pessoalmente. Tirou fotos comigo, certo? Obrigado, Edilene, por estar ajudando esse canal. Olha aí, seguidores. Daqui pra trás já tinha sido feito, certo? Pela prefeitura. E agora iniciou ontem daqui em diante. De frente aqui é a Lana Móveis. Praça da Bandeira e em diante. Lembrando que aqui ainda é a Avenida Doutor Sofrônio Portela. Mas ela seguiu aqui em frente, como você viu. Até a Creto Campello, certo? E se estende. Eu não sei o volume, quantos metros vai ser feito. Mas daí de noite ele inicia-se o trabalho, certo? Então você aí que tem moto, mototáxi, taxista, né? Que tem seus carros, né? O trânsito vai ficar um pouco lento, né? A noite, né? Devido... Vai ser desviado esse trânsito daí. Então, você que chegou agora, você está no canal de reportagem e youtuber. Júnior Mostra que resista tudo o que acontece em nossa cidade, Moreno, PE. E não esqueça de assistir o vídeo até o fim. Que é muito bom, certo? Agradeço a todos pelo último vídeo. Está aí a 40 mil visualização, a entrega dos peixes, certo? Eu agradeço a todos de coração. Você que deixa aí seu celular rolando. Você que deixa aí a sua TV ligada. Então, obrigado de coração. Escreva-se, comente, compartilhe. E ajude o nosso trabalho que está sempre divulgando aqui. Esse asfalto aqui, feito novo. Há mais de não sei quantos anos aí esperando a população morenense. E agora, os motoristas vão ter aí agora. Vão circular em um tapete. Está um tapete diferenciado. Falei agorinha no nome dele, mas acabei de encontrar aqui, seguidor. Esse é o nosso amigo Duy do Parque. Pré-candidato a vereador. O homem no paro é na zona rural, nas áreas urbanas. É lá de Canzanza. Muito conhecido como Duy do Parque. Duy, boa tarde, Duy. O que é que você tem a falar sobre essa obra aí? Iniciou ontem esse tapete aí, que foi feito aqui na Avenida Creta do Campelo. E a doutora, você falando de Portela. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Júnior Mostra. Isso é uma demonstração que o nosso prefeito, Edemirso Compertinho, ele está trabalhando e agindo de uma maneira certa. E a gente fica de olhar o trabalho e ver que está sendo bem construído aqui as obras em Moreno. E isso nós vemos que está avançando em Moreno. A gente só tem de agradecer por ter uma pessoa competente em nossa frente, em nossa prefeitura de Moreno, e agindo dessa maneira. E é muito bom para que o povo veja que o trabalho está sendo realizado pelo nosso prefeito. E eu tenho de agradecer a ele e a todos que assistem. Assiste. Certo, Leandro. Muito obrigado nessa tarde. Certo. Boa tarde e boa sorte. Sucesso para você. Obrigado. Duido Parque. Sem esquecer aí também do nosso amigo Duido Parque. Encontramos ele ali, diferenciado. Vereador Tuca do ônibus. Outra gente boa. Valéria da Quínica, ali no bairro de Fátima. Depósito Bebido de Pio Corrêa, ali na Conceição de Frente Terminal dos Ônibus. Disse o Moto, na Rua Arthur Medonça. Dinho de São Paulo. Tomo junto, Dinho. Jaci Alpontes de Recife. Zé do Ônibus, vice-prefeito. Prefeito Edmilson Cupertino. Zé de Jardim. É isso aí. Valeu? Seja um dos patrocinadores do nosso canal. 8515-8587. Esse é o nosso fixe. Se você tem vontade e tem desejo de ajudar o nosso canal financeiramente. 8515-8587. Júnior, mostra. Seguidores, vamos encerrar o nosso vídeo. Mas antes, você que não é inscrito aí no nosso canal, vá aí. Escreva-se, comente e compartilhe. Assista o vídeo até o fim. Obrigado a todos de coração. A gente iniciou mais uma matéria aqui na Avenida Creto Campelo e a Doutor Sofranio Portela. Esse asfalto novo, feito pela Prefeitura Municipal da cidade de Moreno. Prefeito Edmilson Cupertino e o vice Zé do Ônibus. Que agora é 11, viu? É 11. Você que vai votar aí. Tem vários pré-candidatos. Tem vários candidatos a vereador e vários candidatos a prefeito. Que a gente vai entrevistar todos eles. Se não der, mas a gente vai entrevistar, eu acho que a metade. Eu vou fazer entrevista com eles, certo? A gente vai ver quais são as suas propostas, né? Quais são os seus objetivos, certo? Vamos conhecer de um por um, certo? O canal Júnior Mostra é um canal de reportagem que deixa vocês informados. E obrigado a todos de coração. Assiste esse vídeo também e igualmente você assistiu o outro, certo? Júnior Mostra, vocês são diferenciados. Obrigado, família. Sem vocês, esse canal não existiria. E vocês, seguidores, são uma família para mim. Obrigado de coração. Obrigado, senhor.